Olá amigo inscrito do canal, voltamos a apresentar mais um Mr. M dos concursos, Mr. M News. Bom dia concurseiro, boa noite concurseiro. Notícias de concurso aqui no seu, no nosso canal, no meu seu, nosso canal, Mr. M dos concursos. Então seja muito bem-vindo, venha fazer parte da família Mr. M. Para quem não me conhece, meu nome é Marlon Ribeiro, eu sou o Mr. M dos concursos, tenho 24 concursos, dos quais eu tenho 6 nomeações, então nomeado 6 vezes em concurso, desde concurso de prefeitura até concurso agora, se Deus quiser, fiscal. Tá certo gente? Então quero trazer hoje para vocês algumas notícias, lembrando que tudo, eu faço uma seleção daquilo que eu acho mais importante, aquilo que realmente pode direcionar você é um concurso muito interessante, que eu faria, o que eu pensaria em fazer na situação de concurseiro, tá certo? Vamos fazer aquela pausa de 3 segundos para você se inscrever no canal, agora neste momento, 3 segundos para você clicar no botão que é aqui embaixo, ou é aqui embaixo, eu nunca lembro qual lado, mas clica ali e se inscreva, venha fazer parte da família Mr. M dos concursos. Pois muito bem, se você não se inscreveu, tem até o final do vídeo para se inscrever se isso lhe agregar algo na sua vida concurseira, tá bom? Quero falar hoje sobre o edital, gente, temos edital publicado, né, deixa eu só abrir aqui o verticalizado, na verdade eu quero abrir aqui sobre a notícia que nós tivemos da polícia penal de Goiás, é, exatamente, então nós temos o edital que para mim, novamente falando, para você que é da área policial, é o melhor concurso, né, o melhor concurso da área policial penal que nós teremos com o número de vagas, com o salário, todos esses, todas essas informações nos levam, né, a saber que, para mim, se eu fosse, né, você que quer estudar, quer passar nesse concurso, quer ser um policial penal, eu acho o estado de Goiás um ótimo estado, estado central aqui no Brasil para você morar, então eu faria, tá, se eu quisesse mesmo, eu faria se eu quisesse ser policial penal, tá, lembrando que a banca é IBFC, o salário é de, o salário é de R$5.971 de entrada, eu acho que eu já fiz um vídeo aqui mostrando que chega a R$16.000 o salário no final de carreira de um cargo, então, para mim, pode ser o concurso que você realmente faça uma carreira, se aposente, né, talvez, se você faça polícia penal, talvez queira ser policial federal, policial rodoviária federal, ou no DPEM também, que a gente tem um salário maior e uma carreira melhor, mas, gente, cara, para quem quer trabalhar num estado, talvez constituir aqui um lugar para viver, cara, uma ótima pedida aqui em Goiás, né, então R$16.000 vagas, nível superior, o que restringe a, o nível de concorrência, ou seja, a quantidade, né, o nível vai ser alto, mas a quantidade vai ser menor, porque é nível superior, e nós temos aqui a prova no dia 15 de setembro, né, então, julho, agosto, setembro, são o quê? São 72 dias, um pouco mais de 70 dias para a prova, então, é um concurso que a gente já vinha batendo há tempos, né, falando sobre este, né, sobre que, olha, é um concurso para você estudar, é um concurso que deve chamar bastante gente, né, e nós temos aqui cargos e vagas do edital, aqui é uma questão muito importante para você, meu pequeno gafanhoto, por que, Minsir, o que você vai falar? Ah, olha, eu vou falar sobre a distribuição das vagas, infelizmente, o que acontece num concurso regionalizado, é que talvez, né, pessoas aqui com uma nota que não sejam altas, né, vão ser prejudicadas em razão ou beneficiadas em razão da região que elas escolherem, porque nós temos aqui, ó, por regiões, tá, no total são 1.216 vagas para ampla masculino, 304 femininos, né, mais as vagas de PCDs, que nós temos 64 para masculino e 16 para feminino, e às vezes não passa PCD, né, gente, no número de aprovados e vai a vaga para ampla concorrência também, então isso aí depois faz o acerto como houve na Polícia Penal de Minas Gerais, tá, lembrando que a gente acompanhou todo o concurso aqui, então você sabe do que eu estou falando. Então nós temos aqui, ó, primeira barra nona região prisional de Goiânia e Aparecida, tá, 296 vagas, é o lugar que mais tem vagas, 296 vagas para homens, 74 para mulheres, tá, então no total aqui, 390 para esse lugar, né, só para primeira barra nona região prisional de Goiânia e Aparecida. A segunda regional prisional de Itaberaí, 68 vagas apenas, é onde tem menos vagas é aqui, né, nós temos 213 em Lusiânia, tá, temos 106 em Caldas Novas, vou falar só masculino que dá para ter uma ideia do feminino. Temos 76 em São Luís de Monte Belos, 198 em Rio Verde, 91 em Goianésia e a oitava barra nona região prisional Formosa, 168. Então aqui, pequeno nobre gafanhoto, você, talvez muita gente, vai pelo quantitativo de vagas, nossa, aqui tem muita vaga, mas aqui também é uma cidade maior, tem maior concorrência. No final, você vai depender daquele fator que a gente não gosta em concurso público, que é o fator sorte, tá, o sorte nas inscrições, de você escolher um lugar onde a concorrência seja menor e seja menos qualificada também, que as notas fiquem menor e que você consiga entrar com uma nota, talvez que em outra região você não entraria. Eu acho que a grande lástima já aconteceu aqui no meu concurso regionalizado, por exemplo, para Caxias do Sul, que era, foi chamado só o primeiro colocado, então com 93 pontos e basicamente nas outras regiões chamou muito mais gente, porque precisava mais e as pessoas abriam Caxias, o pessoal ia para a região de Caxias, então sempre fechava as vagas lá, então teve colocado que tirou 92, que entraria em qualquer região aqui no MP Rio Grande do Sul, não entrou, porque escolheu a região de Caxias que foi a mais concorrida. Então, esse é um detalhe que a gente traz nesse edital. Então, é muito importante nesse momento você avaliar, pegar dados, né, de outros concursos anteriores, número de inscritos onde foi mais concorrido, né, e para você não depender disso, né, novamente, aqui como temos mais vagas, né, não é uma, duas só por região. Então, como no caso do concurso Ministério Público aqui, onde eu trabalho. Mas aqui nós temos, então, 290, o mínimo que tem a 68 é você se garantir, você estudar muito para você ficar bem colocado, que com uma boa, uma boa nota aqui, dificilmente você vai ficar fora. Tem que fazer aquela nota que você tem certeza que passaria em qualquer região, independente da concorrência, né. Então, nós temos aqui o requisito digital, ensino superior, né, como a gente falou para vocês. Todos aqueles requisitos básicos para ser policial, tá. Então, o salário do edital é 5.971, né, a carga horária é 40 horas semanais, sabe, podendo ter regime de plantão, tá, que pode dar um adicional, inclusive. E as etapas do concurso, prova objetiva e discursiva, né, então cuidando desse fato interessante que a discursiva também é importante depois, que pode ser o divisor de águas entre você ficar dentro das vagas ou fora, né. E todas aquelas etapas, avaliação médica, né, avaliação, exame de aptidão física, psicológica, vida pregressa e títulos, né. A prova objetiva, tá, teremos aí então no dia 15 de setembro para a polícia penal, né, para a polícia penal de Goiás, tá. Então, gente, novamente aqui a nossa dica é de você estudar, né, estudar bastante aqui para esse concurso. Novamente, eu acho que é um dos maiores concursos com quantitativo de vaga distribuído em várias regiões. Então, se torna atrativo mesmo esse concurso e eu acho que você tem muita chance de passar. Você que já vem estudando, você que estuda com foco, você que é um concurseiro dedicado, né, que você não é enganador e não se engana. Eu sempre falo aqui, não se engane de estudar. Concurso da Policiais, nós temos vários abrindo agora, nesse primeiro semestre, abriram, estão abrindo agora, final do primeiro semestre, vão abrir no segundo semestre e início do ano que vem. Novamente, para mim, a longo prazo, dezembro de 2025, daqui a um ano e meio, você só não estará nomeado num concurso policial se você não estiver comprometido com o seu estudo. Porque, como tem muitos concursos, né, eu acredito que muitas pessoas desistem em vagas de cadastro reserva e vai nomear todo mundo que passa ali dentro do quantitativo estipulado, tá certo, gente? Então, essa é a nossa primeira notícia, importante notícia pra mim aqui, o maior concurso de Polícia Penal que nós temos aqui pra esse ano de 2024. 1.600 as vagas, não é 160, tá, gente? Como tá se suscitando lá na Polícia Penal do Pará novamente, né? Que eu acho que chama mais, mas tipo, no projeto tá 189, se eu não me engano, tá certo? Um grande abraço e Deus no controle, sempre. Não vá embora sem antes deixar a sua inscrição aqui no canal. Deixe aqui nesse botão de inscrito e inscreva-se, por favor. E também assista mais dois vídeos aqui que o YouTube indica pra você aqui do canal que pode agradar a vossa pessoa concurseira, tá certo? Um grande abraço e seja parte da Família Mistrema dos Concursos.